Ah, isso aqui que da hora, velho Tinha alguém fazendo live, eu não sabia, mano Olha o Zezinho sozinho Boa noite, moço Olha a bala que ele tá no cara, chato Vem, me chota, cabulho Caralho Que isso, filho Que balinha foda Esse aqui foi um momento único, velho, juro Pô, vendo assim, eu até arrepio, mano Tu não sabe o quão feliz eu fiquei, velho Que isso, filho Olha o filhotão Olha o filhotão Olha o filhotão Olha o filhotão Olha o chato Que isso, filho Que balinha foda Essa, tá Essa aqui foi sinistro, velho Como é que o Birnaga tava vendo o bagulho, velho? Ele botou um bagulho lá dentro, mano Pra ele ver Como é que teve transmissão, mano? Olha o filhotão